Vemos fechar o contrato da nossa casa, da Oppenheim Group. A gente veio aqui, preciosa, fechar o contrato, tá? Compramos a nossa mansão, tá? Ó, uma cozinha bem espaçosa também. Vamos ver aqui. Vamos abrir. Aqui. Aí a gente vem pra cá, olha. Chegamos na sala, ó. Olha a câmera iluminada. Olha a janela, tem duas. Bem-vindo ao CBTN. Estamos aqui com você. Welcome to the PTN. We are here for you. Oi, preciosa, mais uma saga. Foi corrido hoje, nem consegui mostrar em casa. O metrô está vindo. Nice. Nice. A gente tá aqui na editação, eu mando a TI. Minha mãe tá em casa, como sempre, olhando as crianças e a gente vai tentar ser rápido. Vamos. Nós vamos numa imobiliária preciosa que tem várias casas. Então, a gente tá com a esperança de que é agora que a gente vai escolher. Ok. Nosso metrô chegou. É só... é rapidinho. A gente vai lá pro Sacomã. É uma estação, não? É uma estação, não é? Tô com a máscara. Tomara que agora vai. Vai ficar aqui. Tchau. Se inscreva no canal 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 Não é muito grande também Mas é um tamanho maravilhoso Maior do que o nosso E aí aqui Tem um quartinho bem pequenininho Aqui é um banheiro? Ah, aqui é o banheiro Olha, bem alejadinho Bastante vento aqui Aqui é o quartinho pequenininho Aí a gente volta aqui pra escada Ó, voltamos aqui pra escada Ó, tem um piso aqui Ó, uma cozinha bem espaçosa Também Vamos ver aqui, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ó, ó, tem uma área legal aqui pras crianças brincar Ó, tem uma área legal aqui pras crianças brincar, ó É aberto Gente, tô apaixonada Gente, eu amei Ó Esse quartinho aqui é o maior No caso vai ficar com as crianças, né? E aqui é um quartinho menor, ó Vai lá Eu acho Ah, lá em cima tem um negócio É, esse é o quarto Não é tão bocado É, mas tá ótimo É porque lá onde a gente mora A gente deixou o guardado Vamos lá agora Guarda eles E agora tem nenhum espaço A nossa vista Tem um estacionado ali na frente, olha Tem rede preciosa, ó Muito bonito Adorei Chegamos em mais uma lobeia O papai já tá lá Ai, essas escadas ficam me batendo Vamos ver Andamos muito, preciosa Chegamos em outra imobiliária Tomara que dê tempo da gente ver mais casas Ai, o papai tá chamando pra gente conseguir ver A gente tava procurando algumas casas pra alugar Será que ainda tem que viver algum, né? Duas chaves Pegamos, preciosa, ó Duas chaves Pra gente poder ir visitar agora, ó E a gente vai rapidinho Aqui a gente conhece tudo Quem foi a preciosa que falou Vem, mas seja um clímetro Falaram Querida Eu tô em casa, tá? Me deixa Minha mãe mora aqui Então, assim Eu conheço as ruas, pelo menos Porque Quando a gente tava indo procurar casa Tava difícil Porque a gente não sabia onde era nada A gente tinha que ficar seguindo GPS Ai, o GPS dava errado Ai, esse GPS aqui tava quebrado Olha, uma confusão, amiga Vamos lá, preciosa Mais duas casas, tá? Preciosa, chegamos aqui em outra casa O Gael foi feito ali, ó O Gael foi feito O Gael foi feito nesta casa aqui, ó A gente morava aqui, preciosa, de aluguel Dá pra ver a porta aqui, ó Dá pra ver a porta da nossa casa, ó Nessa primeira entradinha aqui, ó A gente morava Tem mais duas casas, né, Vida? No quintal Essa daqui e uma ali Porque entrando aqui tem um corredor E aí a gente morava aqui, ó Só que só tinha esse portãozinho, ó É o mesmo portão Só que aquele ali colocaram recente Olha, não tinha E aí a gente vai ver a casa do lado Vamos, papai Ó, tem um portãozinho aqui Aqui, quando a gente morava Tinha uns crente Que causavam, viu? Nossa senhora Eles fechavam a rua Pra fazer festa Eu dei Porque essa daqui é outra rua Outro endereço Tá escrito aqui Mais uma casa Olha, preciosa O Play conseguiu entrar Abre a porta Depois de De quase Derrubar a porta Ó Aí tem essas escadas Olha, é bem Quase que eu caio Mas também Tirei que colocar A cozinha aqui, ó Chegamos na sala, ó Olha como é iluminada Olha a janela Tem duas Posquinha, preciosa Só que a parede Tá tipo quebrando, sabe? A tinta também Que é ruimzinha Sabe aquela tinta Ruim? Igual da casa da minha mãe Nossa, mas Nossa, aqui é diferente Vai ter que virar a câmera Pra mostrar melhor É preciosa Olha, subimos as escadas Que vocês viram Viemos pra aqui Aqui, olha Tem essas janelas Bem grandes, olha Tem esse espaço aqui, ó É uma sala bem Ela é mais esticada Assim, tá vendo? Mas ela é Grande até Ali, olha Tem a janela Que é de um dos quartos Eu acho Porque aqui Parece, lembra muito Um quintalzinho Eu não sei, né? Mas a gente faria No caso de Sala, né? Eu acho Vamos entrar aqui Pra gente ver, ó Então, a escada E tem esse espaço aqui, ó E ele também Aí, vindo pra cá Tem essa porta, olha Essa porta aqui Que dá pra Os outros quartos, ó Escada E vamos ver Preciosa Aqui tem Um banheiro Ó O Leite já viu Se tem água Ó, tem água No chuveiro Ó Tem um negocinho aqui, ó Mapeia Deixa eu ver se tem luz Ah, tem luz Deixa eu ver Ele dá luz Pra vocês verem melhor Ó É pintadinho ali De cinza E aqui assim Ó Olha Chuveiro Ai, aqui é aberto Deixa eu ver Pra onde que dá isso, né? Ah Não dá pra lugar nenhum, não Olha Aqui, o que que é isso? Olha Acho que vem de lá pra cá Deixa eu ir pro banheiro Às vezes Outra entrada, né? Aí Saímos do banheiro Tem essa parte aqui Que é a parte que tá Que é o banheiro lá Que dá no banheiro É tipo um quartinho, entendeu? Pequenininho Não sei o que dá pra fazer aqui, né? Mas dá pra reutilizar também Fazer mais um cômodo Olha Aqui um quarto As paredes rosinhas Deixa eu vir me ligar com isso Olha o chão como que é E é um quarto bem espaçoso Preciosa, olha Tem mais uma porta ali E ali é a janela, ó Que sai lá na sala Olha E assim Não sei se precisa Daquela janela ali Podia pôr tipo Guarda-roupa ali, né? Eu acho que nem precisa Dela E aí a gente Faz ali de sala Mais normal E olha que É um espaço bom aqui É um quarto bem grande, ó Aí vindo pra cá Tem mais esse quarto aqui Olha só Esse daqui é menor Do que esse daqui Esse daqui no caso Teria que ser pras crianças, olha Porque ele é bem É bem grande, ó Dá pra Cabe tudo aí Preciosa Vai ficar bem bom pra eles E esse daqui, olha Ele é um pouquinho menor Ai, mas ele também tá ótimo Tem um espacinho ali Nossa, eu gostei Preciosa desse daqui também Olha o espaço Ah, desculpa, é suíte Tá, querida? Ah, então, ó Esse daqui tem Esse banheirinho Tá vendo? Olha que bonitinho E aí aqui, ó É o outro banheiro Que tem essa janelinha aqui Nossa, se reformasse essa casa Ela ia ficar muito legal Porque ela tem um espaço legal Assim, né? É muito antigo aqui, né? É muito antigo É muito antigo Ai, nossa Você me fez lembrar agora De umas coisas Lembra das baratas? A gente morava aqui embaixo Preciosa E aí as baratas subiam Pelo encanamento Porque no calor Os... Como é que chama? Aqueles canos O cano é de ferro Não é de plástico E aí ele esquenta, né? No calor E as baratas subiam tudo Era um terror Uma tormenta Mas, amor, vem cá Pra gente ver Ter noção do tamanho Vem cá É, parece que fizeram agora, né? Tipo um puxadinho É Ó, pra vocês terem noção Do tamanho daqui do quarto Com o papai lindão ali, ó Ó Aqui é o banheirinho, ó Olha o espaço que tem Olha É, aí no caso Eu virei a cama É verdade Ou o guarda-roupa, né? Ia ficar legal Se colocasse o guarda-roupa aí E um espelho aqui assim Pra poder se trocar E já se ver no espelho Aí tem a janela Vamos ver a vista Preciosa Porque a casa é alta, ó Ela é no alto Ai, que coisa linda, né? Olha que céu lindo Nossa O clima daqui não muda Minha mãe mora bem, bem, bem perto Cinco minutinhos andando Preciosa Minha mãe mora um pouquinho Lá pra cima, ó Lá pra lá Mas olha essa daqui Muito gostosinha, olha Vamos pra lá ver A cozinha Vamos ver a cozinha Aí saindo daqui do quarto Aqui é a cozinha Nossa, que grande Olha o chão As paredes, olha Ó O tamanho da janela É bem grande Comprida Ó E aí, ó A pia E é realmente grande É uma cozinha Muito espaçosa Preciosa Vamos ver aqui O que será? Gente É um labirinto Olha Aqui sai aqui Nessa parte de novo Ó Entendeu? Nossa, eu achei aqui Muito grande Porque a que a gente Morava aqui embaixo Olha Ah, e aqui a lavanderia Preciosa Eita E aqui a lavanderia Olha Eu achei Espaçosa até Mas eu um pouco abafada Pra secar a roupa Eu acho que é Complicado, hein? Ó Não tem que Precisa dar uma arrumada Precisa de uma reforma Olha Ah, aqui tem essa janela Essa é a vista Da janela daqui Ah, é legal Preciosa É legal aqui também Pelo tamanho Mas aí Se eu viesse pra cá A gente dá a nossa carinha Né? Dá o nosso jeitinho Então, ó A lavanderia ali Aqui é o espaço da cozinha Ali sai naquele quarto rosa Aqui sai no corredor Aqui é aquele quarto Que tem o banheiro ali Aqui sai no banheiro Aqui do lado Que é aqui, ó E lá atrás desse banheiro É o outro banheiro do quarto E aqui é o quartinho rosa, olha Que tem a porta ali Que sai na cozinha E aqui no caso A gente vai ver de sala Aqui, né, vida? Tem uma laje Ah, tem uma laje Mentira Olha, preciosa Tem uma laje Dá pra gente colocar roupa Olha É que tem grade, né? Então não dá pra gente colocar roupa Tem grade, ó Então não é pra gente ir pra lá Mas aqui eu dava pra, tipo, abrir um varalzinho Daqueles de Sabe aqueles varalzinho Que você coloca assim? Vamos fechar Fio do quê? Fibra Ó, cuidado Olha, mas aqui é É bem espaçoso Eu achei, né, vida? Bem espaçoso É É antiga É antiga E como a gente A gente teve É Precisa de ajustes aqui Se a gente fosse alugar E aí Talvez a gente não tivesse dinheiro Pra pintar tudo isso de parede Mas se bem que dá pra entrar e morar sim Precisa só limpar mesmo Porque tá um pouquinho sujo Tem bastante espaço Mas É Ajustes Ajustes mesmo Vamos ver a outra casa A gente tem mais um pra ver Papai tá suando Que a gente tá andando Preciosa Nossa, mas a gente tá andando Vamos embora, amor Vamos descer aqui de volta a escada Ó A gente já tem que pôr um portãozinho aqui Eu tenho a sensação que tinha, né, ó E aí acho que devem ter tirado É Vamos descer Ó Essa é a escada Maravilha, Brita Aí tem um Tem um tipo um mini quintalzinho aqui na frente Um pedacinho Acho que deu pra vocês verem, né, preciosa Tem tipo um quintalzinho pequenininho aqui na frente Olha A pele abriu E aí tem esse quintalzinho aqui, ó Tá vendo? Ó Um espacinho pequenininho, olha Preciosa Eu preciso falar uma coisa pra você A gente foi ver essa casa E ela tem um espaço muito bom mesmo Porém Eu não alugaria essa casa Ela está necessitando de reformas urgentes Sério Eu até pensei comigo Que seria uma sacanagem Fazer esse valor de aluguel Com a casa nesse estado Ela precisa de reforma Depois a gente foi reparar algumas coisas Que a gente não tinha reparado direito Mas além de ela já apresentar Todas essas coisas que a gente já viu E já, assim A parede que não tá muito boa Que tá bem perceptível Algumas coisas Tem coisas que a gente não percebe tanto assim À primeira vista Mas O senhor Ney Quis fazer xixi no banheiro Falando que tava muito apertado Só que não tinha água Porque o registro da casa Tava fechado Então ele foi lá E abriu o registro da casa Preciosa Juro pra você Quando ele abriu o registro Começou a esguichar a água De todas as paredes Nossa A gente ficou assustado De fecha, 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 fecha Cara, começou a sair água Começou a sair água Da parede do banheiro Da parede da cozinha Da parede da lavanderia E da parede de um dos quartos Foi horrível E como a gente já morou Nessa casa Só que embaixo Que é do mesmo dono A gente sabe que a casa é antiga E tem, assim O encanamento, por exemplo É de ferro Agora você imagina o valor Pra entrar numa casa dessa Pagar o aluguel E ainda ter condições de reformar Porque ela precisa de ajustes Então, comparando ela Com a casa do cemitério Por exemplo Que você amou, preciosa Não tem nem comparação A outra tava toda ajeitadinha Com mobília E tudo mais Na cozinha Com planejados E é mais barata Do que essa Eles compensam o valor Em quase mil reais a menos Do que essa casa E é mais barata Do que essa Eles compensam o valor Do aluguel No tamanho da casa Porque a casa realmente é maior Mais honestamente Mas menina do céu Eu quis sair correndo dessa casa Não tá nada funcionando direito Tá tudo improvisado, sabe? Entre essa casa E aquela casa verde Que parecia uma caverna Lembra? Que tava tudo quebrado A casa verde Tá melhor do que essa, preciosa Porque pelo menos Tá funcionando, né? Viu? Cês falam que eu sou exigente Eu não Bem, tô procurando coisa boa, né? Que a gente quer Alugar uma casa Não problema, né? Ô, preciosa Pra você não enjoar de mim Eu já volto, tá bom? Já, já Mais tarde Daqui a pouquinho, tá? Eu coloco a segunda parte do vídeo Só pra você morrer de saudade, entendeu? E continuar me amando Sem ajudar minhas fuças Mas olha Tem mais vídeo pra você ver Pode ver, vem Fica à vontade, tá bom? Cristalflix Ah, deixa o meu coraçãozinho Nos comentários Pra ver que cê tá aqui junto comigo Vai assistir Deixa o like Eu vou ficar feliz da minha vida Real oficial, tá? Like de milhões Ai, um beijo no seu coração, preciosa Ah, daqui a pouco eu volto, viu? Morra de saudade Tchau, tchau